Rodrigo Dantas é o empreendedor, fundador e CEO do Vindy, plataforma de pagamentos recorrentes pela internet. Acompanhe esse episódio do Man in the Arena. Olá, eu sou o Miguel Cavalcante, esse é o Man in the Arena, e hoje a gente tem o prazer de ter aqui com a gente o Rodrigo Dantas, que é fundador e CEO da Vindy. Rodrigo, conta um pouco da sua história aí antes de você começar a empreender, você tem uma experiência grande na área de bancos e tal, seria bacana conhecer um pouco do seu background aí antes da gente começar. Obrigado pelo convite, sou fã do Man in the Arena, assisto bastante. Bom, eu comecei, minha experiência é uma experiência financeira, eu fiquei 14 anos, 13 anos no Itaú, então eu tenho uma vida empreendedora aí de 2 anos e meio, de fato, eu me arrisquei um pouco fora do banco também, empreendendo, mas de fato eu assumi o meu papel como empreendedor mesmo há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. E fiz uma carreira no banco, então comecei bem cedo, eu entrei no banco com 19 anos, antes do banco que eu tinha trabalhado na C&A, eu era atendente na C&A, e aí fiz um pouco de tudo antes disso, trabalhei com os pais, sabe como é que é trabalhar com o pai, né, então é o primeiro desafio mesmo, é trabalhar com gente da família, e saí da C&A, fiquei um tempo parado, mas foi a primeira conexão que eu tive com a internet, porque eu tinha um amigo meu, no bairro onde eu morava, que ele vendia disco no bairro para fora do Brasil. E eu falei, como é que você faz isso? Vinil, vinil, vinil clássico, coisas antigas. Clássico, 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 e aí eu falei, como é que você está fazendo? Ele me ensinou e falou assim, olha, tem uns caras fora do Brasil que compram disco, punk rock, MPB, então foi a primeira vez que eu tive uma conexão com a internet mesmo, isso era 98, 99, acho que um pouco antes, até 97, foi bem no começo da internet mesmo, o e-mail acho que era zip e-mail, que a gente trocava com os gringos lá, e aí eu viria um rato de sebo, em São Paulo, então eu chegava no sebo e já dava o preço do disco, com o Cartano Veloso dá para vender por uns 100 reais, eu estou trazendo para o valor de hoje, né? E aí eu comecei a ganhar um dinheiro antes de entrar no banco, comecei a ganhar dinheiro vendendo disco na internet, aí depois veio o e-mail... Você era um trader de disco? Isso. Você operava a margem do cara que trabalha no offline para o cara que trabalha no online? Exatamente isso. Então assim, eu chegava no sebo e eu ficava 3 horas no sebo olhando o disco porque eu sabia qual o valor que era um ou outro, e aí eu comecei a pegar uma clientela forte no leste europeu de punk rock, eles gostavam muito do punk rock brasileiro, comecei a ganhar dinheiro antes do tempo mesmo, então inclusive meu pai chegou e falou, você está vendo, droga? Estamos trabalhando, não estamos com esse dinheiro, né? Muito bom. E aí eu comecei a me conectar um pouco com o negócio e-commerce, que nem existia e-commerce no Brasil ainda, e até tem um caso curioso, que um dos caras que compravam o disco da gente na época, ele queria uma bota de um roqueiro, um punk brasileiro. Ele queria uma bota, mas uma bota usada. E aí um amigo meu falou assim, cara, eu não conheço nenhum punk com bota usada, vamos pegar essa bota, vamos raspar no asfalto, vamos mandar para ele. Falei, cara, não faz sacanagem com o cara que... E aí acabou, eu acabei arrumando um emprego no banco por intermédio de uma namorada que eu tinha, e aí começou a minha carreira corporativa mesmo, né? Entrei como contínuo, aí fui caixa, fui chefe de serviço, fui tesoureiro, fui gerente operacional, e aí entrei na área comercial e tive o privilégio de cair numa área que atendia empresas. Isso em 2005, 2006. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o ramo empreendedor mesmo, que aí eu tive contato com empreendedores de todos os tipos, não só empreendedor que da web, e foi uma escola mesmo. Aí começou a minha escola mesmo, a saber o que o empreendedor pensa, o que ele faz para ganhar dinheiro, e a grande virada de chave foi uma mudança que eu tive, eu fui para Berrine, uma avenida bem movimentada em São Paulo, e as empresas tecnologias estavam caindo lá. Então, estava chegando o Google, chegou o Mercado Livre, chegou o SAP, e eu caí justamente numa plataforma de negócios que atendia essas empresas. E tecnologia na época era um negócio muito incipiente ainda, apesar de ser 2005, ninguém conhecia software, de fato. E aí eu acabei fazendo um pouco o duelo entre o banco e essas empresas que estavam chegando no Brasil. Aí fui promovido, fui para um outro lado da cidade, fui para o centro da cidade, e acabei tendo uma outra experiência, que foi uma experiência que eu uso até hoje, que foi o contato com o Venture Capital. Eu acabei caindo numa agência que a Monachisa tinha vários investimentos lá, então eu acabava sendo um elo entre o VC e o banco. Então, tem até um caso curioso, que a Baby, quando chegou no Brasil, antes de ela ter uma conta corrente, o Davis mandou um e-mail para mim lá de fora, que ele precisava chegar no Brasil, precisava ter uma bancarização, indicar advogado, tudo. E aí eu fiz o elo, foi aí que eu conheci, eu acabei conhecendo o Wynn nesse período aí. E eu acabei vendo um outro tipo de empreendedorismo, que era os caras que estavam ganhando dinheiro na internet mesmo, empreendedorismo web, né? E aí eu comecei a olhar aqui e falei, bom, esses caras estão, o que esses caras estão fazendo? Deixa eu olhar um pouco mais a fundo, né? Tem até a história do Marco Gomes, que quando a gente foi, eu recebi essa conta, eu era executivo da área, e muito jovem, você vai abrir uma conta, o banco olha e fala, o que esse cara tem 19 anos, 18 anos, abrir uma conta, é difícil respeitar as regras do banco e falar, meu, está acontecendo movimentos diferentes em São Paulo, de empreendedorismo, então, era uma coisa muito nova ainda, e eu acabei fazendo esse elo entre o banco. E logo após eu fui promovido de novo, e aí foi a minha primeira experiência empreendedora, mas ainda trabalhando, eu arrisquei dentro do banco a criar um e-commerce, dei uma olhada, fiz um panorama do que estava acontecendo, e o que estava na minha frente, assim, era perfume, porque eu tinha uma sogra que, por coincidência, era gerente de importação de uma grande importadora, e eu tinha uma conexão com o e-commerce, e eu falei, bom, vou arriscar isso aqui. Aí eu peguei um dinheiro, acho que mil e poucos reais na época, investi numa página no e-commerce, e comecei a vender perfume do nada. Começou a cair pedido, minha sogra falou, você está brincando? Eu falei, não, está entrando. E aí foi passando o tempo, a gente levantou o dinheiro com esse e-commerce, montamos uma loja física num shopping, na zona sul de São Paulo, com o dinheiro que a gente pegou, então praticamente não gastei nada. Então foi a minha primeira experiência como empreendedor, só que foi uma experiência difícil, porque eu não saí do banco para trocar o negócio. e a boa e péssima decisão que eu tomei na época foi ter colocado minha esposa no negócio junto com a minha sogra, e aí virou uma bagunça na família. Elas começaram a brigar, e eu falei, bom, testei, já sei como é que funciona esse negócio, acabei vendendo o e-commerce, eu fiz um pequeno exit aí para o meu cunhado que estava saindo do banco também, falei, cara, toca você, as lojas e tal, vendi a empresa. Que eram lojas físicas, né? É, tinha uma loja física e tinha um e-commerce. E foi legal porque o e-commerce começou numa época que o pessoal estava tendo acesso a perfume importado. Então o pessoal não viajava para os Estados Unidos como viaja hoje, né? Quer dizer, hoje com dólar não está nem tão assim. Viajava. Mas, por exemplo, em 2011, as viagens acabaram dando uma quebra um pouco nas lojas de perfume, porque o cara viajava trazendo a bagagem um monte. Mas a gente começou no momento certo, que o cara não tinha acesso a perfume. E era engraçado que, mesmo com a crise, por exemplo, com as crises que aconteceram nesse período aí, as pessoas não paravam de comprar perfume. E a gente percebia isso claramente. O cara não comprava um carro, mas ele, para se auto-satisfazer, ele comprava um perfume. Bom, eu não vou comprar um carro esse ano, mas um perfume eu posso. Então, a gente acabou crescendo muito nesse negócio. E o que eu fico curioso também, que a experiência que a gente teve, é que o perfume abriu portas para outros produtos cosméticos. Por exemplo, a gente vendia batom importado e você nunca tinha acesso naquilo, mas tinha batom de 300, 200 reais e as pessoas compravam. E é isso que assustava na época. Deu certo. Hoje a loja tem quatro lojas, eles vão virar franquia também. Então, acabei cumprindo o meu propósito de montar a marca, abrir. E o negócio vingou, né? Acho que isso é importante. Não é que você vendeu porque não deu certo, né? Exato. E aí eu percebi que talvez um ponto positivo que eu tive em analisar isso foi montar certinho, criar uma marca, levantar o negócio e dar para uma pessoa certa a tocar, entendeu? E aí pegamos o dinheiro, eu e minha esposa, minha esposa também estava saindo do banco também, ela tinha um cargo bom também, ficamos arriscando juntos. E eu falei, e agora? O que nós vamos fazer, né? E a gente pegou o dinheiro e eu falei, já sei o que a gente vai fazer. O que está pegando agora é fitness. Vamos montar uma loja de moda fitness premium, assim. Então, fizemos pesquisa, gastamos dinheiro, gastamos metade do dinheiro em pesquisa, em produto. Fiz o contrário da loja de perfume. Fiz o contrário da loja de perfume. E aí eu olhei e falei assim, quer saber? Nós vamos torrar esse dinheiro. Melhor a gente não segura. Não vamos arriscar. Não fomos para frente. Acabei conhecendo um pouco mais a fundo o ramo fitness e acabei vendendo a marca também para uma outra pessoa que acabou tocando e a loja está indo bem. Então, foi o nosso primeiro ensaio como empreendedor. Só que, não tem volta. E aí, quando eu estava no banco, o banco já estava mudando muito. E aí que veio a pergunta, assim, em que momento que deu o clique de que você ia sair do banco? O que veio primeiro? A ideia de, com toda essa experiência acumulada, que deu para perceber que o banco foi um MBA para você? Foi. Talvez você nem tivesse isso claro, mas estava se formando, né? Exato. E aí, o que veio primeiro? A vontade de sair para empreender ou a ideia de um negócio que você falou, putz, é isso que eu vou fazer e vou largar o banco porque eu acredito muito nisso? É, na verdade, foi uma transformação mesmo. Eu fiz um curso em Stanford em 2011 e aí já voltei um pouco com uma coisa diferente. Então, você já olha o mundo corporativo de forma diferente. Então, eu vivi num ambiente, infelizmente, infelizmente, ele era bem competitivo. Então, era muito vaidoso também. Então, eu comecei a me descolar um pouco desse ambiente de vaidade. Tem até um caso emblemático que eu tinha um diretor, que eu comprei um Fusca, que eu gostava de Fusca na época e eu ia para as reuniões de Fusca. Então, o pessoal chegando de BMW, chegando de carro importado e eu chegava de Fusca. Mas era um Fusca tudo arrumado. Fusca bonito. Bonito, bonito, bem bonito. E aí, ele me chegou de lado e falou, cara, posso pedir um favor? Não vem com o Fusca, cara. Vem com outro carro. Eu sei que você tem outro carro e tal. E já era um momento que eu já estava assim, cara, eu não faço mais parte desse mundo. Então, já estava me preparando para a saída. E aí, eu me dei um plano. Isso foi em 2011, 2012. Eu falei, vou ficar mais um ano. E planejei minha saída, mas eu não planejei ser empreendedor na minha saída. Eu planejei minha saída para ir para um outro lugar, arrumar um outro emprego, um executivo também. E planejei minha saída um ano antes. Chegou uma data, eu avisei meus chefes, ó, de atalho eu vou sair. Mas por que? Eu tenho aquele negócio de negocia, fica e tal, proposta de aumento. E aí, no dia 1º de julho de 2013, eu tomei a decisão, entreguei a carta. Assim, era uma coisa incomum na época ainda. Agora está ficando um pouco mais comum sair de um... Porque eu tinha um cargo, era um cargo executivo. Eu tinha uma vida dinâmica também, então eu não posso falar que era rotina. Então, na verdade, eu já estava me desplugando para uma coisa que ia acontecer. E aí, uma semana depois, assim, de eu ter saído, de tomar a decisão, eu conversando com uma pessoa no café, um amigo meu, ele falou, cara, está acontecendo um negócio nos Estados Unidos que eu estou olhando já há um tempo, já, e queria que você desse uma olhada junto comigo, porque eu tenho uma empresa de games que quer vir para o Brasil, e ele só viria se tivesse uma coisa assim. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí eu fiz uma pesquisa rápida, dois, três dias, voltei para ele e falei, cara, é muito louco isso, cara. Foi uma empresa nos Estados Unidos com 150 clientes corporativos, fazendo só isso. Isso era o sistema de pagamento com recorrência ou com assinatura. E aí eu peguei aquele documento, olhei para fora, olhei para o Brasil, e falei, fala para esse cara que a gente vai atender ele. Fizemos um projeto piloto, o cara não veio para o Brasil, acabou não vindo, mas eu olhei e falei, cara, vamos seguir isso aqui porque vai dar certo. Eu estou sentindo que tem um momento bom para a gente investir nesse negócio que está crescendo bastante. Nunca tinha trabalhado com software, nunca tinha feito gestão de TI, que é uma coisa que foi muito desafiador para mim no começo. Mas ele falou, não, vem comigo que a gente vai junto. Então eu acabei montando a Vinde, assim, no espaço de duas semanas depois que eu saí do banco. Então a minha ideia era ficar três meses parado. Mas você não é programador, né? Você contratou, desenvolvedor? Não. Como foi esse processo? Esse processo foi duro. Esse processo foi duro. Duas semanas depois sentamos lá, uma cadeira, e agora? O que a gente vai fazer? E aí eu fui atrás de um sócio técnico. E para achar um sócio técnico, desenvolvedor, é uma... Eu acho que devia ter um produto no Brasil para achar CTOs. Se eu puder montar esse produto... Com founder e CTO, né? Isso, exatamente. Simultâneo. Exato. E aí, conversando com algumas pessoas, tem fulano, tem fulano, só que você chegava para conversar com uma pessoa dessa, ela não tinha o espírito empreendedor que a gente tinha na época e estava ganhando muito bem. E estava ganhando muito bem, então era difícil mesmo você convencer uma pessoa, só que pesquisando um pouco mais, a gente achou uma pessoa com o nosso perfil também, que estava ganhando bem igual eu no banco também, e falei, olha, tem um negócio aqui, você vai ganhar X, vai ganhar 30, 20% do que você ganha, mais vai ser sócio. Então, a gente convenceu, ele veio para a operação, isso foi julho, final de julho, e em agosto o produto estava pronto, o MVP estava pronto, assim, era bem ruim mesmo, ruim, mas lançou. Mas eu vendi. Você nasceu com um cliente, já? Lançamos com um cliente. Então, eu cheguei e vendi para uma pessoa, quando eu voltei com aquele contrato, eu falei, cara, é isso, já sei, se um comprar, 10 vão comprar, se 10 comprarem, 100 vão comprar, e aí foi indo. E isso que eu ia te perguntar, você tem uma experiência grande com vendas corporativas no Itaú, você usou muito isso? muito. Porque hoje é uma, eu vejo assim, eu já, eu estou, antes dele vir aqui, eu me cadastrei na Vindy, eu comecei a receber os e-mails, uma das coisas super legais, você se cadastra na Vindy, já recebe um e-mail seu, você responde, ele recebe, ele responde. E sou eu mesmo. Quando eu... Eu senti que é uma pegada, muito assim, de abrir o espaço para você fazer uma venda, B2B, Alto nível. Isso, isso. Fala um pouco disso, porque tem, acho que tem bastante gente que trabalha com startup que esquece que tem que vender, né? Exato. Então, o que é que o site venda tudo sozinho, como é que é o seu funil, como é que é o seu processo, como é que é o seu ciclo de vendas, é legal entender isso. Bem observado, eu tive duas escolas, assim, no Itaú, na área empresa eu tive duas escolas. Tive uma escola corporate, que foi Berrini, que eu trabalhei na cidade de Jardim, mas eu tive uma experiência fantástica no Largo 13. Essa experiência no Largo 13, essa é uma experiência de varejo mesmo. Tinha uma plataforma que estava tendo um problema de crédito lá, e, Rodrigo, você vai para lá resolver esse problema, Largo 13, não sei se todo mundo conhece o Largo 13 de maio, aqui o Largo 13 é bem dinâmico mesmo, e foi uma escola porque eu conheci um empreendedor que não tem vaidade nenhuma e ganha muito dinheiro. É um cara de porta de rua, que não sabe o que é fluxo de caixa, não sabe distinguir faturamento de lucro, mas ele ganha tanto ou mais dinheiro do que um empreendedor que saiba isso. Então, foi assim, foi uma escola muito boa. Economia da professora, tem que entrar mais do que saiba. E o skill de ganhar dinheiro, ele não está ligado a conhecimento técnico, formação acadêmica, MBA, é uma outra caixinha, eu acho. Exato. E foi muito dinâmico, porque tinha muitos lugares que a gente tinha que tirar gravata para falar com o mesmo nível que ele. Não fecha com gravata. Exato. E tem até caso curioso de eu ir com um carro mais ou menos para não... Porque se você vai com um carro importado, o cara fala, pô, esse cara está ganhando dinheiro. Então, eu não vou fechar contrato com ele. São coisas que você vai aprendendo na rua mesmo. A escola é uma rua. A escola para o vendedor é a rua. E eu sempre fui muito vendedor. Apesar de ser um executivo, eu sempre gostava de acompanhar meus gerentes nessas conquistas. Você, assim, olhando inicialmente, você não tem um perfil clássico do vendedor, né? Não. Fala um pouco disso. Eu sempre procuro conversar muito com as pessoas que eu vou vender para saber exatamente o que ela precisa e aí a gente volta com uma entrega exatamente o que ele precisa. Não existe aquela venda que, ó, vou te empurrar um produto que você nem saiba que você precisa. Eu sempre procuro colocar na precisão do cara mesmo. E isso, com certeza, nos primeiros momentos da vinde, antes de ter uma equipe comercial focada, quem vendia era eu. Basicamente era eu. Então, fiquei em Balcão de novo, aquela história do corporativismo, voltei para o Balcão de novo, voltei para o Largo 13, vendi para a academia, vendi para a contabilidade, e aí a vinde foi crescendo mês a mês, e a gente foi criando verticais que a gente nem imaginava que existia. A vinde foi fundada para atender o mercado de assinaturas, mas a gente percebeu que o negócio mesmo era serviço. Então, contabilidade, funerária, vendi para escolas, vendi para academia. Assim, funerária cobra mensalidade também? Cobra. Cobra plano funerário, né? Você está comprando um... Plano caixão. Exato. Isso aí. Você percebeu, assim, que a assinatura era a ponta do iceberg. Eu achava que ninguém vendia isso, porque, na verdade, quando você não compra desse quadro, você deixa o problema para a sua família, né? Exato. Exato. E aí a gente percebeu que, assim, bom, o grande mercado que a gente tem é serviço. Serviço no Brasil representa 70% do PIB. Então, se você pegar serviço, plano mensalidade e assinatura está inserida nesse mercado. E aí a gente abriu a cabeça um pouco mais, não vamos ser tão online assim, não. Vamos olhar para a rua. Não vamos ser tão e-commerce. Vamos ser e-commerce, né? Vamos pegar o dinheiro onde está. Está na rua. De novo o background dele, né? É. Histórico. Exato. Do mundo real, entre aspas. Isso. E até antes de contratar uma equipe comercial, eu vendi 130 contratos da Vindy. Então, isso acabou ajudando também para eu modelar o processo de vendas da Vindy. Criar o modelo. Isso. E aí veio uma equipe. Você pode falar disso, de criar um modelo de processo de vendas, sistema de vendas, antes de você escalar. É. E antes também eu queria juntar com isso o que difere a plataforma Vindy de meios de pagamento na internet. Porque até para quem está assistindo entender, porque a gente está falando do negócio e do mais, mas explica também para quem está assistindo o que é e o que difere a Vindy de outros players do segmento. Esse é o maior desafio que eu tive no começo para vender. Explicar por que o cara estava usando o PagSeguro e ia usar a Vindy. Por que o cara estava usando uma Cielo, simplesmente, e ia usar a Vindy. A Vindy é uma plataforma online. Então, eu atendo, a gente atende desde um cara que tem uma baita operação integrada via API até um cara que está no balcão emitindo mil faturas na mão. Então, esse é o grande diferencial da Vindy. Atendo um cliente que precisa de uma tecnologia, uma alta tecnologia, e um cara que tem mil faturas por mês, ele perde cinco, seis dias no mês fazendo esse controle. Então, a Vindy é uma plataforma que tem vários meios de pagamento dentro. cartão de crédito, boleto, débito em conta. E o cara coloca a conta corrente dele, coloca os cadastros dele lá, e a gente vira um motor de cobrança dele. Motor de recorrência, retentativa, emissão de nota fiscal. A gente fez até alguns estudos legais, por exemplo, a gente teve uma contabilidade que ela perdia quatro dias no mês, em peros, fazendo emissão de boleto, conciliação, emissão de nota fiscal. Isso é de 100% do mês, cara. Exatamente. Quando a gente entrou, ela colocou isso para sete horas no dia. Que é basicamente, ela tem que fazer os controles online mesmo. Então, acho que esse que foi o grande ponto da gente vender bem a solução e diferenciar o que é um meio de pagamento, o que é a Cielo, o que é a Vindy. Você pode vender com a Cielo também dentro da Vindy. Isso vai potencializar você vender. Isso deve ser a maior pergunta que te fazem, né? Exato. O que é a diferença da Vindy, de x, y, z, w, né? Exato, exato. Então, a gente fala que a gente potencializa o recebimento dela. Automatiza, em alguns casos. Então, a gente tem muito trabalho manual ainda nos departamentos financeiros. Se pegar, tem empresas grandes que tem 100 pessoas cuidando do financeiro. E a gente já sabe como chegar nessa dor dessa empresa e falar, olha, você não precisa mandar todo mundo embora. Cara, você não precisa perder tanto tempo fazendo isso. Foi o grande lance da venda também. E foi aí que a gente treinou as equipes para fazer exatamente isso. Entendi. Fala do seu fluxo de vendas e aprendizado nisso. Porque quem tem processo de vendas longo, você deve ter todo um processo... Você tem que explicar o conceito, depois você explicar por que você é a pessoa que é capaz de resolver aquele problema. Mas sabe que eu fui um bom vendedor também para vender a Vindy para os meus sócios. Porque eu comecei com duas pessoas e eu acabei fazendo um processo de venda para trazer novos sócios para a operação. que eu fui muito ousado também em um ponto de ter vendido para a Smartfit. Um contrato que eu nem sabia se eu conseguiria atender ou não. E aí acabei vendendo o contrato. E nessa venda desse contrato, eu conheci o diretor de TI, fiquei próximo dele lá, o Wagner. E eu acabei convencendo ele a ser o nosso diretor de TI da Vindy. Então eu tive que... Foi um lance difícil. A Smartfit continua cliente? Continua os clientes. Já você ter roubado o diretor dele? Foi uma negociação bem difícil, mas foi uma negociação que ambos ganharam. Então assim, eu acabei convencendo o cara também que tinha um cargo bom lá, que era o dono da tecnologia. Porque eu olhei e falei, quem que é o cara que mais entende de recorrência offline do Brasil? Você olhava, era editor Abril, e a Smartfit estava com quase 500 mil alunos. Eu falei, eu tenho que... Esses caras que tem que... 500 mil alunos? E aí eu... Tem que vender para um desses dois. Exato, exato. E aí trouxe ele para a operação, junto com ele. Eu trouxe uma bagagem tecnológica muito forte para fazer recorrência pesada mesmo, recorrência de grandes redes. E aí com o negócio para o processo de vendas acabou também sendo condensado durante o tempo. Só que você começa a perder um pouco a mão. Vai crescendo a operação, vai crescendo a equipe, vai crescendo o número de clientes, você começa a perder um pouco a mão. O founder começa a perder um pouco a mão. Isso é fato. Não consegue ver tudo mais. Exato. E aí eu falei, tem um problema financeiro aqui. Tem um problema financeiro que eu não estou conseguindo olhar para a finança. E aí eu fui atrás de um cara financeiro. Foi o mesmo sofrimento que eu tive para achar um cara de TI. Só que por coincidência, eu conversando com um, conversando com o outro, eu fui almoçar com um ex-chefe meu no Itaú, que ele era diretor do Itaú. Eu falei, me ajuda a achar um cara? Eu falei assim, cara, eu... Como assim? Não, eu. Pode me contratar, cara. Eu quero entrar na operação também. Eu vivo, já estou acompanhando os seus posts no LinkedIn faz tempo. Acabei convencendo o meu ex-chefe a virar meu sócio. E ele acabou vindo para a operação bem de cabeça, assim. E foi uma pessoa muito importante porque colocou as finanças em ordem e ajudou a modelar o processo de vendas porque ele estava acostumado a coordenar equipes de vendas também. Então, a bagagem de varejo que eu tinha, com a bagagem de gestão que ele tinha, virou uma empresa de poucos desenvolvedores e muitos vendedores. Que eu acho que é um bom... Interessante. É um bom número para uma operação Brasil. Se você pegar todas as operações que a gente vê lá fora de SaaS, é o contrário. Você tem 90% do desenvolvedor, muito dinheiro para fazer a escala vir para o online e pouco vendedor. Só que, cara, Brasil... Até porque o venture capital lá permite você queimar mais dinheiro... Exato. Antes do break-even do lucro. E quando eu vejo uma empresa que tem muito vendedor, cara, eu olho com bons olhos. Sim, sim, sim. Não, porque tem uma geração de receita, uma máquina de geração de receita violenta. E a gente percebeu que a gente acertou... Não tem gente fazendo firula lá. Tem nego vendendo, vendendo receita. E a gente percebeu que a gente acertou na operação mesmo quando a tecnologia estava na mão de dois caras. Você coloca muitos desenvolvedores para trabalhar, você tem um problema de gestão também deles. Então, só curiosidade. A gente chegou com 400 clientes, com dois desenvolvedores. Então, assim... Foi uma escala programada, mas tinha um suporte tecnológico, que tinha dois monstros lá atrás programando. Que estava bem feito. Que estava bem feito. É o Facebook, né? Que tem um engenheiro para cada um milhão de usuários. Então, aí a gente percebeu, assim, nós somos uma equipe de vendas que tem tecnologia por trás, alta tecnologia por trás. Mas a gente tem, na natureza, uma equipe de vendas mesmo. Rodrigo, aí falando de mercado, o que você vê que difere o mercado brasileiro de cobrança e pagamento recorrente do mercado americano, por exemplo? Então, que peculiaridades você descobriu indo e desenvolvendo um negócio? Isso é ótimo, assim. Eu tenho um caso recente... Isso te dá uma vantagem competitiva violenta, eu acho. Isso. Eu tenho dois casos bem emblemáticos sobre isso, que, assim, o HubSpot entrou agora, tem quatro vezes no Brasil, de fato. E aí eu publiquei um artigo em inglês no Medium. E aí caiu lá um cara do HubSpot falando, cara, eu preciso de solução de pagamento no Brasil, recorrência. E eu falei, vamos marcar um call. Marquei um call com eles, o executivo lá, e ele falou assim, ó, minha equipe está indo para o Brasil, assim, assim, assado. Aí eu falei para ele assim, cara, tem um cara aqui chamado Resultados Digitais. Você conhece? Conheço. Você conhece o modelo de venda deles? Conheço, conheço. Então, você quer faturar aí nos Estados Unidos? Não vai dar, cara. Você não vai conseguir. Por quê? Porque o americano chega aqui e quer a operação faturada lá fora. Cartão de crédito internacional. Cartão de crédito internacional. E quer vender no varejo. Falei, cara, não adianta, aqui é boleto. Você sabe o que é boleto? Então, assim, perdi uma hora explicando para ele o que era boleto. Perdi mais uma hora. Vendi a dor para depois vender a felicidade. Exatamente. E a cultura brasileira é essa. E se você pegar os casos, Salesforce, Sendesc, até hoje o desafio deles é esse. Cara, os caras não vendem através do boleto. Uma empresa que não tem cultura de ter um cartão corporativo não vai fechar um contrato com Salesforce porque... Não, a Sendesc tem até uma saída. Eles vendem com câmbio também. Mesmo assim, é um grande desafio. E o outro é invoicing. Exato. A empresa que pode até ter o cartão internacional, mas quer a nota fiscal. É contraindutiva. É contraindutiva para o usuário. Então, assim, acho que esse que é o caso mais crítico de uma empresa americana que quer vender muito no Brasil. Se ela não adotar um modelo brasileiro, ela não vai vender como uma empresa brasileira. Eu tenho até um caso de uma empresa que a gente atende que acabou concordando com os meus argumentos lá, que foi a Benchmark Meio, que é uma concorrente do Meio Timp. Ela é uma empresa com sede na Califórnia também, só que ela veio com um modelo porque a gente falou para eles, cara, não adianta. Você tem que montar uma empresa no Brasil, vai ter que faturar em boleto, vai ter que emitir nota fiscal. Está indo bem por quê? Porque tem esse modelo brasileiro. Então, eu espero que ainda continue dessa forma porque resultados digitais ainda vai ter um caminho muito grande porque a gente vê que os caras não vão fazer o modelo que precisa ser feito aqui. E aí tem outro caso também que... Não, mas eu gosto muito do modelo deles. A gente é super amigo do Eric. E fazendo um parênteses, acho que a resultados digitais tem uma longa estrada para crescer. Não, é, tem. Tipo, ganhando mais vantagem competitiva ainda até por causa dessa questão cultural. Porque não tem uma cabeça de SaaS americana. Se tiver uma cabeça de SaaS, não vai vender. Então, e aí, e fui para o Vale do Silício com o pessoal do TechMission, que o Marco Fishbank veio aqui, o Flávio Pipa também. E o investidor da Salesforce falou para mim que recorrência não é um bom negócio nos Estados Unidos ainda. Porque lá é muito fácil. Todo mundo consegue construir um robozinho para fazer recorrência. Quando eu expliquei para ele que no Brasil a gente tinha um negócio chamado parcelado e boleto, ele falou que não tinha noção disso. Você viu, o cara é investidor do Salesforce, investidor do Zuora, que é o benchmark da recorrência lá fora. O cara não sabe o que é boleto, que é parcelado. Que é uma jabuticaba isso, né? É difícil. Mas aí não conhece o princípio da cultura financeira brasileira. Mas é que só tem no Brasil isso. É, então. Só tem no Brasil, né? E aí, quando eu consegui explicar isso para ele, ele falou, agora eu entendi. Agora eu entendi o que você está fazendo lá. Eu não tinha noção. Então, é bem difícil entender os meandros da forma que o Brasil trabalha para cobrar um cliente. Então... Muito. E uma das coisas que... Isso é uma coisa que até um... Não sei se é segredo, mas é uma brincadeira, né? Que a gente gosta de convidar pessoas para vir conversar aqui, que são... O principal critério é uma pessoa que a gente gostaria de conhecer e gostaria de aprender com ela, né? E você... É, mas tenho conhecido o Léo já, a gente já está em contato. Um amigo meu que trabalha com recorrência, especialista em recorrência, tinha falado de vocês, usa o sistema de vocês. Então, assim, a gente está estudando modelos de recorrência para lançar produtos de recorrência. No meu negócio, tudo mais. Então, assim, quais são os erros ou as recomendações para quem está querendo montar um negócio que usa o modelo de negócio de recorrência, de assinatura? Que cuidados tem que tomar? A gente, assim, com esse negócio de assinatura, né? A gente acabou criando algumas... Algumas ferramentas para atrair mais clientes. E a gente criou um evento chamado Assinaturas Day, que acabou um evento, a gente meio que brincando no evento. O evento ficou um pouco sério, assim, porque a gente montou... A gente chamou aí todo mundo do mercado que tem assinatura. Exato. E foi curioso que a gente montou uma landing page e publicamos uma landing page e começou a cair uns caras pesados. De repente, caiu, pum, Zendesk. Aí eu falei, caramba, será que tem alguma coisa aqui? Aí eu comecei a ligar para um, para outro, que estava se cadastrando. Eu falei, cara, vocês querem participar do evento? Fizemos um evento. O primeiro evento foi 20 pessoas, o segundo foi 30. o terceiro, 30. Aí o quarto, a gente fez um de 300, 300 pessoas. E a gente tem uma lista de espera agora de 500 pessoas. E a gente percebeu... Vou querer ir no próximo. Não, com certeza. E aí a gente percebeu que, mais do que vender, eu tenho que educar o mercado de assinaturas. Sim. E para educar o mercado de assinaturas, eu preciso conhecer um pouco mais dele. Então, hoje, a venda é uma espécie de hub mesmo, de ideias. Então, chega a cara lá, Rodrigo, eu quero vender ostra por assinatura. É curioso, mas isso já aconteceu. Eu falei, cara, mas ostra por assinatura? Será que você é tão recorrente? Então, isso... A gente tem essa atração, então vem muito projeto lá e a gente acaba ajudando os projetos que a gente acredita muito e a gente acaba aconselhando os projetos que a gente acredita que tem alguma coisa para amadurecer ainda. A grande dica que eu dou é assim, o negócio tem que ser recorrente de fato. Ou seja, você tem que ter um público que consome aquilo mensalmente, semanalmente, bimestralmente, em alguns casos. Ou seja, tem que ter um consumo esperado e ele tem que ser conveniente. Então, todos os projetos com assinaturas que você vê de clube de assinatura, serviços digitais, eles batem nessas teclas. São convenientes e eles são recorrentes demais. E tem projetos que acabam achando um meio termo e não são muito recorrentes, mas acabam fazendo assinatura para vender mais. Mas você vê que isso não sustenta. Aí o churn é alto. Exato. Então, assim, tem dois casos que eu acho, assim, para mim o melhor caso de recorrência de produto no Brasil. O clube de cerveja. Você pegar, ele tem um churn baixíssimo e é um case mesmo de cara que está fazendo trabalho com cliente de curadoria mesmo. Então, o cara não cancela por quê? Por que o cara não cancela? Porque o cara precisa daquilo. Não é simplesmente entregar a cerveja lá. Tem uma história de trazer a cerveja, tem aquela coisa psicológica de servir a cerveja em casa, fazer inveja para o cunhado. E eles fazem um negócio tão legal com um assinante e, cara, quer a coisa mais recorrente no Brasil que é cerveja? Então, depois dele, ele entrou muito para em casa de gente. É uma cerveja especial que o cara gosta de conhecer coisas novas, então, na verdade, ele não está comprando, ele não está repondo o estoque. Ele está, cada mês, ele está descobrindo uma coisa nova. Exato, exato. Os bons produtos de assinatura, eles fazem parte da vida da pessoa mesmo e a gente tem bons exemplos e maus exemplos. Tem algum exemplo errado que você pode contar? O caso mais famoso é o da Shoes4U, que teve dinheiro da Axel Partners, colocaram uma grana boa no Brasil para fazer essa operação de assinatura de sapato. Eu conheci os empreendedores na época, fechou a operação. Dois anos depois, fechou a operação com 12 mil assinantes, eu acho. Porque eles meio que davam um negócio muito grande de upfront. Aconteceu vários problemas no início. Esse é um dos temas do Assinaturas Day, mostrar para quem está fazendo assinatura, cara, olha só o que aconteceu. Não faça isso. Não faça isso. Mas sabe que foi um bom momento de assinaturas para tirar aquele problema que a gente teve também com os clubes de compra. O Chus foi, os caras olharam para ele e falaram, meu, eu não vou investir nesse negócio pesado porque teve um cara que quebrou, o cara era grande, o cara quebrou. Então, eu vou entrar um pouco mais tímido. Foi ótimo. Como exemplo para o mercado, ele deu um exemplo do que não fazer. Foi ótimo. E aí se descobriu que o sapato não é recorrente. O sapato é recorrente, mas não serve para ser comprado no modelo de assinatura. Pelo menos no Brasil. O que acontecia com as mulheres é assim, no terceiro mês a mulher tinha sete pares, oito pares de sapato e falaram, o que eu vou fazer com isso? E aí eles decidiram encerrar a operação. Mas tem bastante caso que deu errado. Bastante caso que deu errado. Pura aventura. Pura aventura, sim. Mas eu acho que o mercado é muito mais maduro do que aconteceu com os clubes de compra. O negócio interessante é que essa questão de ele fazer o evento ele vira um hub, ele vira uma autoridade. Me lembrou um pouco a história do e-mail, do ExactTarget. É, então, porque até falando disso, eu queria juntar duas questões em uma que é assim, uma é, dá para perceber que não vem do Vinde, vem de antes. Você acredita muito em marketing de conteúdo e educar o mercado. Sim. E você faz isso pela Vinde. Sim, sim, sim. Em ser um hub de ideias e educação até fora o produto. Exato. E fora isso, vocês estão escalando e parte do desafio de escalar é criar uma cultura muito forte para atrair os melhores talentos do mercado. Qual é a sua visão sobre isso? Como que vocês estão lidando com esse assunto lá na Vinde? Esse é o maior desafio é você fazer que essa cultura se espalhe dentro da empresa. Porque na hora que você usa o vendedor, não dá para... A cultura tem que unir tudo. Exato. Então, hoje, a minha equipe é muito forte também para aconselhar um projeto de assinatura. Então, quando chega lá, a gente não precisa mais falar somente comigo. As pessoas que estão lá estão preparadas, inclusive para fazer o evento sem a minha presença. Que legal. Então, o evento, as assinaturas dele, ele é da Vinde. Então, se amanhã não estiver à frente do evento, vão ter pessoas capazes de tocar o negócio e aconselhar um empreendedor que tenha uma ideia mais ou menos. Então, a gente tem bastante orgulho daquilo que nasceu nas mesas da Vinde. A gente tem bons casos de assinatura que nasceram lá. mas o desafio mesmo é você contratar a pessoa certa. O desafio de qualquer negócio é time. Então, e passar essa cultura para eles que é o grande desafio. Esse é o maior desafio, na verdade. E, Rodrigo, a gente está avançando aqui para a reta final e aí tem uma série de perguntas clássicas do Man The Arena. Então, na verdade, eram três, tem uma quarta agora. O que você sabe hoje que gostaria de saber quando eu estava começando? Cara, é difícil para caramba. De fato, você larga uma carreira e eu tinha dois filhos na época. Então, você tem que colocar a família como empreendedora. A família vira empreendedora. A família vira empreendedora tanto que, às vezes, brincando com a minha filha Bianca assim, ela estava fazendo uma pulseira e ela falava pai, faz assinatura. Então, você vê que o ambiente familiar acaba entrando no negócio também. E esse é o mais difícil, você ter um equilíbrio dentro de casa porque a vida empreendedora é muito dinâmica mesmo e ter essa coisa de ser empreendedor de fato, eu digo para vocês que é difícil, mas é gostoso. É tão difícil quanto gostoso. Muito legal. Que livro que você gostaria de indicar para quem está assistindo aqui? Legal. Eu li um livro, inclusive, o pessoal da Zendesk me deu três meses atrás. Foi um livro do fundador do Mikko Sven, ele escreveu um livro chamado Startup Land. Ah, eu comprei no Kindle só que não li ainda. Ele é muito bom. Falta seis páginas para você começar? Falta mais seis páginas. Ele é muito bom porque é a cabeça de um founder que veio da Dinamarca, foi para o Vale do Silício, ele e mais um outro programador e conseguiu construir uma empresa daquele tamanho com IPO. Então, a cabeça dele funcionando como empreendedor no meio daqueles gigantes, ele colocou isso no livro. Isso, quem é founder, ele se sente dentro do livro. Que legal. Muito legal o livro. Vai acelerar a minha leitura. E, na verdade, vou fazer até aproveitar aqui o momento para fazer um pré-anúncio. O Murilo Ghan tem uma palestra que se chama Life as a Service. Essa palestra virou um pequeno livro e eu me juntei com ele para escrever esse livro. O livro saiu agora revisado, então, provavelmente nos próximos dias a gente vai estar lançando um livro aí. Que legal. Que tem a ver com assinaturas também? Tem a ver com a economia do acesso. Tem a ver com assinatura, a economia do compartilhamento. Que legal. O Murilo é um cara que eu gosto muito. Parabéns. E a gente vai querer uma edição autografada, beleza? E o legal, com certeza, o legal é que o livro já nasce na economia do acesso. Eu encontrei o Murilo duas vezes na minha vida. A gente conseguiu escrever um livro juntos. Figura fantástica. Que legal. Já nasce com esse propósito Life as a Service também. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Que bacana. A penúltima, porque a última é sua. Qual lição que você gostaria de deixar de empreendedorismo para o público que assiste o Mender Arena? Eu acho que eu vou deixar uma mensagem para os empreendedores mesmo. Pensar com a cabeça no Brasil. E pensar, sair um pouco. A gente está aprendendo a virar empreendedor ainda. A gente tem uma cultura muito nova de empreendedorismo. Tomara que algumas iniciativas ensinem o pessoal a se preparar um pouco melhor para isso. Eu acho que a principal lição é ter uma cultura de venda. não achar que aqui é o Vale do Silício. Que o dinheiro aqui é outro. E as grandes empresas que eu estou vendo nascer, elas nascem com essa cultura. Então essa é a mensagem que eu quero. Que legal. Só fazendo um parênteses antes do Miguel da última pergunta. Eu achei fantástico essa questão da tua formação num mundo de vendas de uma empresa com meta e tudo mais. Banco, né? Porque você tem uma startup de tecnologia mas é uma empresa muito real e que para de pé. Então parabéns pelo... E o que... Uma das bases do sucesso é esse histórico, né? Hora nenhuma ele ficou dentro do escritório esperando o cara assinar pelo... Comprar o negócio pelo site. O Mark Cuban fala sales cures all, né? Então é isso mesmo. É isso mesmo. Eu gosto muito dessa frase. Eu sou fã dessa frase. A última pergunta, na verdade é uma pergunta, é um convite para você fazer um desafio. Um desafio para quem está assistindo o vídeo, né? De alguma coisa que essa pessoa possa fazer até o final da semana que vem que seja fora da zona de conforto e que de alguma forma você acha que se ela fizer ela vai ficar melhor. Vai ficar a virar uma pessoa melhor, uma pessoa melhor, um empreendedor melhor. Eu só vou fazer um parênteses. Não pode, não vale falar que para montar uma empresa de assinatura via Vindy. Não, eu acho assim que eu acho que a Vindy é uma empresa bem aberta também, culturalmente falando. O desafio é traga um projeto que seja tão desafiador como eu tive esse desafio de sair do banco como o meu sócio também convenci eles a saírem. Tragam esse projeto mesmo que ele seja muito louco. Eu desafio quem puder trazer para a Vindy e eu ajudo a lançar isso com a nossa equipe lá. Nossa, que legal. Que legal. Muito legal. Give back. Muito bom. Obrigado, viu? Rodrigo, obrigado a ter você. Valeu, obrigado a vocês. Muito legal conhecer um pouco mais desse mercado que é um tema que ainda está começando e se você olhar umas coisas interessantes é que as empresas com maior valuation são empresas que trabalham com recorrência. Exato. E assim, parabéns e tenho certeza que vocês vão ter muitos sucessos ainda pela frente. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Valeu. 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 E aí